Então gente, tudo bem? Queria fazer esse vídeo aqui, antes de publicar o primeiro vídeo falando sobre vinhos, mas numa espécie de advertência, de introdução, que obviamente todo mundo sabe, quem me conhece sabe que eu escolhi Mendoza para morar nessa nova etapa da minha vida, também, obviamente, por ser uma cidade produtora de vinho, tem vinhos, tem muitos vinhos muito bons e muito baratos comparado com o Brasil, que é a minha realidade, a nossa realidade, que é a maioria das pessoas que vão assistir esses vídeos que eu vou publicar sobre vinho a partir de agora. Então é um dos motivos que eu vim para cá, escolhi essa cidade, mas vários outros também, enfim, agora quero, tenho que aclarar, como se diz em espanhol, tenho que esclarecer que eu não sou profissional e não tenho pretensões profissionais de ser uma autoridade na área. Não tenho domínio técnico suficiente para pousar de autoridade, eu tenho a sorte de ter muitos amigos que sim, que trabalham com isso, amigos queridos aqui na Argentina, no Uruguai, no Brasil também, e é neles, na verdade, que eu vou beber muito, não só o vinho, mas o conhecimento deles para poder dividir com vocês as impressões sobre essa área, sobre esse universo tão fascinante que é o mundo do vinho, que tem muitas histórias fantásticas relacionadas à história em si dos povos, à cultura, à culinária, à gastronomia, enfim, até a política também, tem várias coisas interessantes sobre política e vinho ao longo da história humana, especialmente nos últimos 100 anos. e eu vou dividir isso um pouco com vocês, mas com essa observação, não esperem aqui conhecimento de sommelier, de enólogo, não sou, sou um jornalista muito interessado, pessoalmente interessado nesse mundo, para fins pessoais, mas também culturais e quem sabe até mais para frente, morando aqui em Mendoza, alguma coisa eu posso fazer, trabalhando com o mundo dos vinhos também, com as vinícolas aqui que tem aqui em Mendoza, aqui no Chile, que é aqui do lado, e em outras localidades aqui desse mundo, na América do Sul, que tem, infelizmente, produzido cada vez melhores vinhos. Então, assistam aí esse vídeo que está publicado no canal agora há pouco também, são os vinhos que eu recebi ontem, segunda-feira, 27 de abril. Toda vez eu vou tentar fazer vídeos com todas as encomendas de vinhos que eu recebi aqui, durante essa quarentena e depois, para dividir com vocês, muitos dos vinhos chegam ao Brasil, outros não, vão ficar como dicas para quando vierem para cá, ou quando estiverem em Buenos Aires, enfim. ou tiverem acesso aí a alguma forma de importação, um amigo que possa levar, etc. Então, é isso. Bom proveito e Salud! Quase que eu ia cometendo um pecado grave, né, propor um brinde, Salud, mas sem brindar e sem tomar. Então, fica aí, saúde, Salud, Santé à la Nostra, não sei se é alemão para vinho também é Prost, e enfim.